O L do CD destruindo a concorrência 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 Marcelo C10 O L do CD destruindo a concorrência O L do CDannah O L do CD artwork Hoje ainda tem a gravação do DVD no Chaco Mix Cuida Fabrício da Bernardo, o som de Itabipoca Só passando o som Passando o som, a forra de rei Agora meu parceiro Miguel, Miguel Vitão e Lucas Portado Também tá aí Sargento Márcio E André Luiz tá com nós Sargento da Polícia Militar É só passando o som, né? Ui, da Júlio o som estourou de novo Aquele jeito E André Luiz tá com nós E André Luiz tá com nós Loja virtual E André Luiz tá com nós Ui, da Júlio o som estourou de novo E essa menina é um inseto E solta o barulho que ela faz quando começa a quicar Olha o que tá O barulho que ela faz quando começa a quitar Eu te falei que ela é louca, que escara E solta uma brisa com o calor dessa picada E essa menina é o chute E o barulho que eu te falei que ela é louca E solta uma brisa com o calor dessa picada E essa menina é o miser E solta um barulho com barulho E aí, tá, tá, tá Olha o barulho que ela faz quando começa a quitar E tá, 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 tá Olha o barulho que quando toca Olha a guitar, guitar, guitar Olha o barulho que ela faz quando toca E tá, 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 tá Olha o barulho que ela começa a quitar Ui, Bernardo Sun Meu homem, menino Eu gosto de pegar aqui, gente Ajuda com a gente, porra de rei Marcelo Cidez Meu amigo Bichega e ajuda com a gente J10, Zé Berto Agora ajuda o sum Mais uma Bora dançar a voz Marcelo Cidez Se liga aí, meu barulho que agora eu vou botar Eu sou diferenciado que vai te fazer J.S. no comando, vai botar na mente dela E se tem um contagiante, vai entrar na mente dela E se tem um contagiante, vai entrar na mente dela E se tem um contagiante, vai entrar Evoluiu E se emagreceu C.S.W. E levando, levando Que você nunca ouviu Evoluiu E se emagreceu C.S.W. Levando, levando Que você nunca ouviu Evoluiu E o tramo até me faz vencer Te faz vencer Te faz vencer E o tramo já Te faz vencer E o tramo só te faz vencer Te faz vencer Te faz vencer E o tramo já Te faz vencer, menino Bora com a mim Meu parceiro abraço É o nome dele Se liga aí, malvada Do que agora eu vou falar Se tem um contagiante, vai te fazer E o tramo já Não vai entrar na mente dela E se tem um contagiante, vai entrar No contagiante, vai entrar na mente dela E se tem um contagiante, vai entrar Evoluiu E se emagreceu Se tem um contagiante, vai entrar na mente dela E se tem um contagiante, vai entrar na mente dela E se tem um contagiante, vai entrar na mente dela E se tem um contagiante, vai entrar na mente dela E se tem um contagiante, vai entrar na mente dela E se tem um contagiante, vai entrar na mente dela E se tem um contagiante, vai entrar na mente dela E se tem um contagiante, vai entrar na mente dela E se tem um contagiante, vai entrar na mente dela E se tem um contagiante, vai entrar na mente dela E se tem um contagiante, vai entrar na mente dela E se tem um contagiante, vai entrar na mente dela E se tem um contagiante, vai entrar na mente dela Opa, razão, menino Tem nome shopping da madeira do Airi Meu parceiro, depósito, São Francisco Vem, vandeira, gente E valeu a suave em veículos Ui, essa porra de rei do Airi, menino Meu parceiro, o orço, pega naquilo que se diz Cude louco, logo se diz, do Alves, chega Cê é bom 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 Cê é bom